Chega a gente, vamos jogar o jogo do Contente Uma tia, Luisa, uma mulher rica e bastante severa após a morte de seu pai, um missionário pobre Apesar das situações complicadas que precisa enfrentar no seu dia a dia A jovem nunca perde o bom humor Pelo contrário, ela ensina a todos o jogo do Contente Uma brincadeira que ela aprendeu com o pai para enxergar o lado bom e positivo da vida Não importa o quão difícil seja Embora não receba o afeto da tia, ela encontra na empregada, em si, em um jardineiro Antônio Companhias afeituosas e de amizade Aos poucos, Juliana vai conhecendo um novo mundo De oportunidades e fazendo grandes amigos pelo caminho Juliana vai estudar no colégio da acolhedora Ruth E fica imediatamente amiga de Luide e Kessler Embora tenha que lidar com as vilanias de Filipa, Eric e Hugo Sobrinho de Afonso Além da professora Débora Que detesta a criança Ser professora pra quê? Não é possível? E agora, como é que a Poliana vai jogar o jogo do Contente com a professora? Ah, se a professora não gosta de mim Ah, mas sei lá como ela vai jogar o jogo Vamos ver agora informações da aventura de Poliana Que é uma telenovela brasileira produzida pela ECT Exibida em 16 de maio de 2018 até 13 de julho de 2020 Em 564 capítulos Ela substituiu Carinha de Anjo e foi substituída por uma reprise de Chiquititas Ela foi baseada no livro Infantil Poliana Escrito por Eleanor Porter em 1913 E a novela que foi adaptada por Iris Abravanel Para lembrar que esta é a segunda adaptação brasileira da obra A primeira A Rede Tupi Ela já apresentou em 1956 Poliana A primeira telenovela infantil da história da teledramaturgia Ela conta com Sofia Valverde, Igor Janssen, Larissa Manuela, João Guilherme, Thaís Mochiol, Murilo César, Vito Picouro e Dalton Veiga nos papéis principais na trama E em 2022 Ela teve uma continuação Que foi Poliana Moça Dessa vez centrada na adolescência da protagonista Também baseado no livro Poliana Grounds Up Muito bem E aí? Então vocês vão assistir as aventuras de Poliana Após essa novela bem longa O seu SBT faz uma edição ali bem bonitinha Os meus capítulos Acho que fica bem legal de assistir Quem for assistir então é uma boa novela E até a próxima Tchau!